Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 1.260 por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 1.260 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. O divisor é 12. Isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 1. 1 é menor que 12. Ainda não começo. Pego mais um algarismo e formou-se 12 agora. Como 12 é igual a 12 que temos aqui, então eu posso começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 12 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 12 é igual a 12, eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil. porque 12 menos 12 é igual a 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí. Formou-se 0, 6. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Eu penso apenas no 6. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 6 sem passar? Veja que uma vez 12 é 12 que passa de 6. Então, o número procurado agora é o 0. 0 vezes 12 é apenas 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 12 é 0. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 6 menos 0 é fácil, é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, temos aqui um 0 e formou-se 60. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 60 sem passar? Professor, pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Ótimo. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 12 é igual a 60. Eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 60 menos 60 é igual a 0. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou mais nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 1260 por 12, o quociente inteiro é 105 e o resto é 0. Vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 1260 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 105 livros e não há sobra. Se você quiser verificar que uma divisão foi realizada corretamente, de maneira geral, basta multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Estou dizendo para você que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi igual a 0 e, por causa disso, dizemos que 1260 é divisível por 12. Também podemos dizer que 1260 é um múltiplo de 12, já que o resto foi 0. 1260 é 105 vezes 12. Como o resto foi 0, podemos dizer que o quociente exato da divisão foi 105. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo a divisão na forma de fração. Dessa maneira, 1260 sobre 12 é igual a 105. Isto é, 1260 dividido por 12 é igual a 105. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão, deixe um comentário com a resposta que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!